Não temos tempo de olhar pra trás A vida nunca foi fácil pra mim Mas eu não sou de dar o braço a torcer, não Mesmo sem ter pra onde ir Eu fugi de casa pra bem longe do meu padrasto Só que encarar a cidade grande Foi bem mais difícil do que eu pensava Pra minha sorte, eu conheci o Jonatas Um cara divertido, batalhador Ele diz que é empresário das ruas Vê se pode Pra mim, o Jonatas é um grande amigo Mas pra ele, eu sou bem mais do que isso Depois de tudo que eu passei Será que eu ainda sou capaz de me apaixonar? Dia 9, estreia a nova novela das 7 Totalmente Demais